Estou com o assessor para os dias do encontro do retiro anual dos presbíteros aqui na Diocese de Moarama, Dom Paulo de Conto, mispermétrica da Diocese de Monte Negro, no Rio Grande do Sul. Dom Paulo, é uma honra primeiramente recebê-lo aqui e o que o senhor pode adiantar que está sendo tratado nesses dias do encontro? Então, anos atrás, o bispo me convidava para vir aqui pregar um retiro para os padres. Não pude. Estou agora. Venho de Montenegro, que fica ao lado de Porto Alegre, com muita alegria, conviver aqui alguns dias com a família presbiteral desta Diocese. Com os bispos, com os padres, que sempre chamamos de presbíteros, e aqui nessa convivência, com oração, com reflexão, eu procuro abordar diversos assuntos, sendo que um primeiro, abordar também a família de sangue de cada um. Quanto é importante o padre hoje estar intimamente ligado aos pais e aos irmãos de sangue. E a partir dessa vivência, a família presbiteral, que são os padres dentro da Diocese. Nessa família, nós procuramos olhar com muito carinho a pessoa do padre, o papel do padre, o relacionamento bispo e padre, padre e bispo, padre e padre, ou seja, presbítero e presbítero. E aí, nesses relacionamentos, um aprofundamento da fraternidade e a própria pastoral dos padres entre os padres. E também, dando um passo adiante, eu abordo o assunto dos conselhos evangélicos, da misericórdia, da eucaristia, pontos importantes na vivência sacerdotal. Porque eu, já como bispo emérito, tenho um tempo disponível para girar e acompanhar padres em diversas dioceses do Brasil. Bom, nós estamos aí no nosso ano jubilar. E para a gente é muito importante receber esses bispos que vêm também nos passarem ensinamentos e passarem ensinamentos para os nossos padres, nossos presbíteros, que estão aí à frente da nossa comunidade. O senhor poderia nos deixar uma mensagem aí para toda a diocese, nesse nosso ano jubilar, ano em que nós completamos 50 anos de criação? Então, a partir do bispo diocesano, dos bispos que aqui passaram, dos padres, dos presbíteros, como é importante o povo também sentir esta unidade, esta presença, especialmente agora, comemorando os 50 anos de criação da diocese. A diocese é uma família, e que esta família saiba vibrar com tudo aquilo que Deus coloca no coração de cada uma. E nesta unidade com a diocese, todas as famílias, vivendo a fé, a esperança e a caridade, com alegria, e alegria cativa. A alegria forma fraternidade, que esta diocese, na alegria, possa construir esta vida tão bonita, de unidade entre bispos, padres e o povo de Deus. Muito obrigada pela entrevista do Centro de Acesão de Formação, Érica Bolanhese.